Conheça o curioso Ocapi, uma mistura de cavalo, zebra e girafa. Ocapi é um animal particularmente estranho. Ele mais parece ser um cruzamento entre uma girafa e uma zebra. Na realidade estes animais nativos das florestas úmidas do Congo pertencem a família das girafas, porém não são tão grandes. O Ocapi é uma das duas espécies remanescentes da família Girafidae, sendo a outra a girafa. É nativo das florestas úmidas do nordeste da República Democrática do Congo e era conhecido somente pelos habitantes locais até 1901. Os Ocapis têm corpo escuro, com riscas brancas bem visíveis nas patas. A forma do corpo é semelhante a da girafa, embora o pescoço dos Ocapis seja muito mais curto. Ambas as espécies possuem línguas muito longas, aproximadamente 30 centímetros de comprimento, azuis e flexíveis, que usam para retirar folhas e rebentos das árvores. A língua do Ocapi é tão longa que lhe permite lavar as pálpebras e limpar as orelhas com ela, juntamente com a girafa. São os poucos mamíferos que conseguem lamber as próprias orelhas. Os Ocapis machos possuem pequenos chifres cobertos de pele. São animais essencialmente diurnos e solitários, juntando-se apenas para casalar. Dão à luz apenas uma cria de cada vez, que pesa cerca de 16 quilogramas. Após um período de gestação de 421 a 457 dias, as crias são amamentadas por até 10 meses, atingindo a maturidade entre 4 e 5 anos de idade. Os Ocapis são ameaçados pela destruição do seu habitat e pela caça furtiva. O trabalho de proteção no Congo inclui a continuação do estudo do comportamento do Ocapi. E levou à criação em 1992 da reserva de fauna dos Ocapis. A guerra civil do Congo ameaçou tanto a vida selvagem como os trabalhadores da reserva. Em novembro de 2013, o Ocapi entrou na lista de espécies ameaçadas de extinção.